E aí, cês tá pensando o que? Aqui é baiano fodacho, seus frangos Tá pensando o que? Aqui é muito treino Pra dar dedado em vocês aqui, ó Que é macho, rapaz, tá pensando o que? Tá pensando o que? Que é macho, rapaz É a poeira de um pai dão Porque se mantém o enturação Tá chegando Esse passinho é novo, esse passinho é da hora Esse passinho é novo, esse passinho é da hora Vou pra cadeirar pra flexionar o boga Vou pra cadeirar pra flexionar o boga É para os amigos que vai começar agora É para os amigos que vai começar agora Flexiona o boga, flexiona o boga Flexiona o boga, contrai e rebola Flexiona o boga, flexiona o boga Flexiona o boga, contrai e rebola Flexiona o boga, flexiona o boga Contral e rebola Flexiona o boga, flexiona o boga Flexiona o boga, contrai e rebola Só que tá dando o paredão 花 esornada em fazer o suarinho Can fazer o suarinho who is that nice